Música 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 Inclusive, a literatura, pra mim, ela tem um valor muito especial por contribuir com o meu processo de identificação enquanto mulher negra. Na minha família, a gente sempre falou sobre racismo, mas era uma coisa muito distante. Às vezes a gente precisa passar por alguns processos, estar dentro do coletivo, da vivência coletiva política, pra você poder entender como algumas coisas funcionam. Então, comigo foi assim, minha literatura fez um papel fundamental. Ex-papelada, já fui favelada por bastante tempo, é muito parecida com as nossas condições. E somos negras, mineiras, viemos de Minas Gerais, de Padil, São Paulo, passamos vários perrengues, temos três filhos, um de cada marido, e assim vai, etc, etc. Então, eu tenho muito a ver com Carolina Maria de Jesus. Toda vez que eu leio o livro Quarto de Despejo, eu choro muito, né? Porque é uma realidade muito bruta daquela época, e ainda hoje, está bem parecida, né? E se a gente bobear, a gente continua sendo invisibilizada pela fome, pela miséria e pela questão de cerveza. . . . . MÃO FAIU MÃO FAIU Estrela cair, vem te dar com o teu amor. Chama representatividade. Na palavra arte, cabe a palavra periferia? Cabe a palavra da negra, na palavra poesia? Se a intensidade de uma voz poderosa não é maior que a intensidade da rosa favela inteira, que se rompa os tímpanos do império de miséria que nos fez reféns. A palavra arte, novos significados virão. A palavra poesia se fará em nossas mãos. Porque vamos gritar até ficarmos loucas. Vamos gritar até ficarem surdos. Porque a mulher negra não é muda, só precisa de espaço para falar. Não é seu cor e o que vai fazer Eu me esquecer de hoje Não sou morena não, não sou mulata não Sou linda, guerreira, preta não Paisagem Nas ruas dessa cidade de opulências mil, vivem os esquecidos do Brasil. Esquecimento estampado nos olhos de cada indigente Que perambula pela cidade indiferente. Indiferença silenciosa e eficiente. Dia a dia mata a nossa gente, que teima, teima em ser gente, mas é apenas paisagem. São pretos ou quase todos pretos, nas praças, calçadas e becos, se fundem a paisagem da cidade, vivendo a sua triste realidade. E nós, nós que por ali passamos, ignoramos, desviamos, disfarçamos, tapamos o nariz com repulsa, bloqueando a realidade que nos insulta. E nas calçadas, cabras são improvisadas, todos podem ver a intimidade escancarada. Assim é a paisagem da cidade, muita contradição, muita desigualdade. Estátuas de concreto ilustram gente imponente, e gente impotente ilustra a concretude de um futuro incerto. Mas tudo permanece como sempre. É apenas paisagem, apenas estátuas de concreto. Tem um pedaço de concreto, dá um pedaço de pão e bota aqui, um pedaço de pão e bota aqui, um pedaço de pão e bota. Não é de verdade, tem gente com fome, tem gente com fome menino, tem gente com fome gente, tem gente com fome moço. Tem gente com fome. Quando a palavra do Carindé, você sabe, morreu três filhos na semana passada com fome? Menino de Deus, sabe, quando eu estava lá na rua da Serra, quando meu menino nasceu, fizeram umas farinhas, para dar para os meninos que estarem fortes. Para os meninos morreram lá de fome. Ai, eu acho que hoje, depois de 1980, pouca criança está morrendo. Porque fizeram essa farinha forte, lá na verdade não foi de criança com esses pais. E aí tem o Bolsa Família, você recebe o Bolsa Família? Ai meu, tá de dinheiro, não é assim. É um pouquinho de maraconda, mas sabe. Trabalhador, esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soltar de dor. Ser invisível quando não se quer ser, é ser um contato. Que não assusta ninguém. Quando ser invisível sem querer, nem tapa ou fecha os olhos. Ninguém abre o cachorro. A brincadeira agora é outra. Os outros brincam de não nos ver. Saiba que nos tornamos invisíveis. Sem truque, sem truque, sem mágica. Ser invisível é uma ciência errada. Mas o invisível, ele é visto no mundo financeiro. Ele é visto para apanhar da polícia. Ele é visto na época das eleições. É visto para feitar as contas com o leão. Para pagar prestações e mais prestações. É tantos da era esquerda que o invisível, na levada da vida, toma-se a outros tantos da era esquerda para sim construir o seu amor. Porque ele é irresistente como as raízes que se firmam no chão. E é contundente como as cordas de um baixo. Ele é a minha harmonia. Ele é o meu compasso. É o canto alegre de um povo libertado. Birote, black, dread, trança. É nossa diversidade, nossa riqueza e herança. Solta ele, mulher. Ou solta ele, criança. É nossa diversidade, nossa riqueza e herança. Solta ele, mulher. Solta ele, criança. É nossa diversidade, nossa riqueza e herança. Obrigada. Não permito que você tenha dó de mão. Guarde sua pena para você. Tenha pena de você. Do seu olhar estreito, do seu pensamento sacanha, dos seus desejos medíferos. Minha cor, tamanho e peso não cabem na sua pequenez, meu caro rapaz. Se não sigo para lhe dar a mão, também não me empresto o meu prazer. Aprendi que meu choro é sagrado demais para derramá-lo por você. Aprendi com chores no dia de denso que todo mês eu sempre não morro.